Olá! Por um mundo onde as pessoas descobram com maior profundidade e amor o indescritível prazer em tomar um bom café, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. No dia 14 de abril, celebramos o Dia Mundial do Café. No dia 24 de maio, celebramos o Dia Nacional do Café. Mas na vida de cada um de nós, todo dia é dia de café. Num desses sites de divulgação de psicologia, eu encontrei uma afirmação com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Dizem que um café é um abraço oferecido em uma xícara. Por isso, quem ama de verdade o café, prepara o bem quente para que encontre alívio e desate o nó dos nossos problemas. Quando você tomar o primeiro gole, parte das penas terão se desfiado como o vapor que escapa dessa bebida fabulosa, obscura e vital. Muitas vezes comentamos que a vida no dia a dia só começa depois de uma boa xícara de café. E é exatamente isso que as pessoas nos mosteiros do Iêmen, na África, no século XV, deveriam ter pensado quando, segundo diversos documentos históricos, começaram a moer os grãos para obter uma bebida extraordinária, a que chamaram de café. Nós convidamos o jornalista pernambucano Romualdo de Souza para conversar conosco sobre as maravilhas do café. Ele é um especialista no assunto e anima, inclusive, um programa na TV e um blog na internet com o título Café e Conversa. Se você for procurar informação no perfil dele no Twitter, Romualdo de Souza é jornalista profissional, professor universitário, gipeiro, amante de café e da boa música. Romualdo trabalhou por muitos anos como correspondente em Brasília do jornal Brasil Hoje, da rede católica de rádio, que agora tem também uma versão em televisão, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, aqui na TV Pai Eterno. Romualdo, muito prazer em receber você aqui no programa Parlatório. Era um sonho antigo trazer você aqui para nos ajudar a conhecer e apreciar um bom café. Eu começo perguntando o básico e previsível. Quando foi que começou essa sua paixão por café? Eu é que gostaria de agradecer a gentileza do convite e sempre que eu estou dialogando, conversando com as pessoas, com os comunicadores, eu digo que o Brasil, por ser o maior produtor de grãos de qualidade do mundo, deveria ser também o maior consumidor de café de qualidade. Mas nem sempre foi assim, viu, padre Rafael? Muito grato pela gentileza do convite. Eu já o convido para tomar um café especial. Aliás, esse café que eu estou tomando agora, ele foi produzido na Chapada dos Veadeiros, aqui no Nordeste do Estado de Goiás, onde o pessoal da Embrapa de Goiás está fazendo um plano de manejo importante. Alguns selecionadores de grãos se juntaram ao pessoal da Embrapa, e realmente nós estamos tendo aí um experimento de um excelente café, café de Goiás, produzido na Chapada dos Veadeiros. Essa história toda envolvendo o café e o café brasileiro começou mais no passado, lá nos anos 80, quando eu fiz algumas viagens ao exterior e cheguei a trabalhar numa cafeteria na cidade do México, e via que muita gente tomava café bom, enquanto eu me recordava que aqui no Brasil o café de qualidade era sempre para exportação. Então isso me chamou a atenção bastante, porque eu entendia, padre, que as pessoas aqui no Brasil, ainda que produzindo bons cafés e café de qualidade, nós estávamos bebendo um café ruim, porque o café que ficava no Brasil era quase sempre um café de péssima qualidade. Então eu passei, de fato, a estudar sobre café. Eu me dediquei a estudar sobre café. Eu trabalhei com um importante mestre do café no Brasil, que chama-se o professor Ensei Neto. O professor Ensei Neto foi assim, o meu mestre, como aquela professora lá no interior de Pernambuco, a professora que me ajudou no Beabá, A, B, C, depois o Beabá, a professora Bernadette, a minha primeira professora. Então, no ramo do café, no mundo do café, o professor Ensei Neto me colocou nesses estudos. Então eu passei a estudar sobre café e fui descobrindo, aos poucos, que o Brasil produz bons cafés e, principalmente naquela época, nos anos 80, grande parte desse café era para exportação. Felizmente, o cenário hoje é diferente, mas quando eu comecei a estudar sobre café, eu percebi que as pessoas estavam tomando café ruim aqui no Brasil, café de baixa qualidade, consequentemente, um café que não desperta em você o interesse em tomar um bom café. Acho que tem uma coisa também básica que precisa ser esclarecida logo no começo da nossa conversa. A gente pode colocar açúcar no café sem nenhuma culpa? Padre Rafael, você outro dia me trouxe de presente um conjunto de xícaras e uma caneca de uma importante cafeteria na cidade de Roma que chama-se Sanestacchio. Então os italianos lançaram ao mundo duas importantes modas do café. Uma é o chamado café expresso e outra é o café cappuccino. Então vamos falar do cappuccino só para responder a essa questão do açúcar. O cappuccino é um terço de café, um terço de leite e um terço de espuma de leite. Logo, um dos mais difundidos jeitos de tomar café, que é o café cappuccino, tem dois terços de leite e um de café. E ninguém reclama. Portanto, eu acho que a questão do costume, do paladar, é algo que você tem de ir aos poucos preparando o seu hábito, o seu jeito de tomar café. No passado, aqui no Brasil, era costume até torrar café com rapadura dentro, na hora em que o café estava sendo torrado. Eu me lembro, lá no sertão do Pajeú, no interior de Pernambuco, A minha avó, Joana Francisca da Conceição, ela torrava café com rapadura. Ou quando não tinha rapadura em casa, ela torrava o café e colocava o açúcar dentro do café depois de torrado. Portanto, esse hábito, esse costume que nos levou a acostumar o paladar a tomar café com açúcar é um costume bem antigo. Então, se hoje a gente diz assim, ah, está em moda tomar café caputino, portanto, um terço de leite, um terço de espuma de leite e somente um terço de café, por que a gente reclama tanto das pessoas que colocam açúcar no café? Eu acho até, viu, Padre Rafael, uma questão importante que é do ponto de vista do paladar. Certamente o açúcar desvia ou vai maquiar o gosto do café. Isso é certo. Certamente, quando você toma café com leite ou, quando a gente vê assim, as pessoas tomando pingado. Metade café, metade açúcar. Metade café, metade leite. Ou aí, às vezes, até mais leite que café. Isso é o pingado. Então, eu não vejo muito problema você colocar açúcar no café. O café tem uma história muito curiosa, mas no Brasil faz parte do nosso desenvolvimento enquanto nação e enquanto país produtor. O que o café representa na história do Brasil, Romualdo? Padre Rafael, o café no Brasil tem a ver com paixão, sedução, traição, envolvimento e uma cultura que foi se expandindo desde 1727. Na época da região ali chamada de Grão-Pará, que era uma parte do estado do Pará com o estado do Maranhão, o governador do Grão-Pará mandou um dos seus alferes, que é uma espécie de sargento, ali chegando já ao oficial, resolver uma pendenga jurídica com a província ou com o território da Guiana Francesa. Então, o alferes Francisco Melo Palheita saiu no dia 20 de fevereiro de 1727 de Belém do Pará e foi à Guiana Francesa resolver um problema que era um problema de fronteira. A França estava reclamando de uma área ali na fronteira e o Brasil também reclamava da área, então o alferes foi à região da Guiana Francesa. Chegando na Guiana Francesa, ele tinha um plano secreto. O alferes brasileiro sabia que na Guiana Francesa também tinha plantação de pés de café. E acredita-se que, segundo alguns dos historiadores, não havia ainda no Brasil plantações de pés de café. Então, o alferes foi lá na Guiana Francesa resolver o problema da fronteira. Chegando na Guiana Francesa, conversou com o governador, aí aproveitou um jantar na casa do governador e disse, olha, no Brasil a gente está querendo plantar café, a gente sabe que os franceses mandaram café aqui para a Guiana Francesa, então eu queria levar algumas mudas de pés de café, alguns grãos de café para plantar no Brasil. Aí o governador da Guiana Francesa disse o seguinte, não, a ordem que eu tenho da coroa francesa é de não ceder nem mudas nem grãos desse café. Esse café é apenas para a gente consumir aqui na Guiana Francesa. Olha só que história interessante. Quando foi à noite, o alferes brasileiro já estava se preparando para, no dia seguinte, pegar os cavalos e voltar para o Brasil. Então ele foi tomar uma garrafa de vinho francês com a mulher do governador da Guiana Francesa. A mulher do governador da Guiana Francesa se interessou pelo alferes brasileiro, aquele sargento bonito, garboso, quase dois metros de altura, e deu a ele mudas de pés de café, grãos verdes de café, e foi assim que o alferes Francisco de Melo Palheita, em 1727, saiu lá da Guiana Francesa trazendo essas mudas e esses grãos para o Brasil. Romualdo, qual é o melhor lugar para se apreciar um bom café? Na mesa de casa ou numa cafeteria cheia de estilo? Em tempos de pandemia, eu diria que é na mesa de casa para ter mais qualidade, mais segurança. mas eu gosto de dizer o seguinte, a cafeteria é um espaço em que você vai lá não apenas tomar café, você vai fazer amigos, discutir política, falar de projetos e, claro, tomar café. Quando eu vou à Goiânia, eu costumo visitar cafeterias onde você pode chegar e fazer daquela cafeteria o seu escritório de trabalho. Aqui em Brasília, eu costumo frequentar cafeterias onde eu possa também fazer essa junção de trabalho com o prazer de tomar café. Então, eu diria, depende um pouco do café que eu estou tomando, depende um pouco dos amigos que eu estou reunindo e depende do ambiente. Agora, costumo dizer o seguinte, padre, tanto no comitê de imprensa no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados como no comitê de imprensa do Palácio do Planalto, já desde um bom tempo, tem lá um cantinho em que eu separo um importante momento para tomar café com políticos com senadores, com deputados, com governadores quando estão visitando o Congresso Nacional ou com os colegas jornalistas. Ouso até dizer que no passado recente até a presidente Dilma Rousseff e até o presidente Michel Temer já desceram para tomar um café no comitê de imprensa. Com o presidente Jair Bolsonaro, não, porque ele gosta de tomar café com, segundo ele, com leite condensado, doce de leite, aí é uma mistura que eu não gosto muito de fazer. Mas no comitê de imprensa, tanto no Palácio do Planalto como no Senado, na Câmara dos Deputados, tem sempre um espaço para falar de política, para trabalhar e para juntar políticos. Porque quando a gente junta políticos, é para falar de política, é para conversar sobre política, para falar sobre a qualidade de vida dos brasileiros. Então, eu considero assim que agora, nesses tempos de pandemia, eu tenho ficado um pouco mais em casa. Mas confesso que estou sentindo muita saudade. Eu peço um tempinho ao Romualdo e a você para fazermos um rápido intervalo. Daqui a pouco, estaremos de volta para continuar nossa conversa sobre o velho e bom café nosso de cada dia. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a Dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do gordo barro-prito. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era, não. Prendeu o que eu achei Ana Rosa. Era o medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma salmãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capa em linha de palha para que mais pessoas também relassem. gente que viaja de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje. Porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem com o coração de uma criança herdarão o seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório e hoje conversando com o jornalista Romualdo de Souza que assina um blog na Rádio Jornal do Comércio de Recife no Pernambuco no qual ele fala sobre as maravilhas do café. A diversidade de oferta de café que existe hoje deixa as pessoas que não se ocupam muito com o tema muito confusas. Para o dia a dia quando a gente vai fazer compra no supermercado que tipo de informação a gente tem que prestar atenção ao escolher uma marca de café? Eu gosto de recomendar que as pessoas devem procurar um café certificado. O que é um café certificado? A indústria do café tem uma associação que chama-se ABIC Associação Brasileira da Indústria do Café ABIC Então esse selo é importante significa que esse café passou por um controle um controle de qualidade e é sempre importante dizer que controle de qualidade significa que alguém analisou aquele café Então boa parte dos cafés vendidos hoje nas gôndolas de supermercado passa exatamente por esse controle de qualidade o controle de qualidade da ABIC Eu costumo dizer que eu gosto muito viu Padre Rafael e também ao nosso telespectador ao nosso ouvinte você que nos acompanha nesse importante trabalho nesse importante diálogo chamado de parlatório aliás gosto muito dessa palavra parlatório porque a gente parla a gente fala a gente dialoga eu costumo dizer o seguinte as boas cafeterias elas estão se tornando hoje uma cafeteria empório e o que é uma cafeteria empório uma cafeteria empório é quando você vai lá e compra café toma café leva café para casa e leva também alguns equipamentos como esse moedor esse moedor eu comprei numa cafeteria portanto eu fui na cafeteria tomei um café de qualidade levei o café para casa levei o café em grão e levei também o moedor e aí se me permite Padre eu vou lhe contar uma história o importante o saudável é você comprar o café em grão e levar o café para moer em casa e porque todo esse processo ou falando para o importante sacerdote esse sacerdote com quem eu aprendi muito Padre Rafael Vieira por causa do ritual eu gosto do ritual uma das coisas importantes que eu aprendi com os redentoristas é o ritual portanto o ritual de você preparar o café em casa moer o café na hora em que vai tomar ele é importante porque é o momento em que você está ali meditando entre o grão o café que está sendo moído e o café que eu estou tomando outra coisa porque é fundamental moer o café na hora em que você vai tomar porque o grão do café é um produto muito sensível a partir do momento em que você tritura que você moe o grão ele já começa a perder informação então se eu moio o café na hora em que eu estou tomando o café na hora em que eu vou tomar o café certamente eu preservo mais informação quer ver um exemplo quando você pega o grão do café e tritura ele e moe esse grão do café o que vai acontecer ele começa a se partir e ao ser partido ao separar diferentes grãos diferentes células do café eu estou mantendo mantendo ou expondo esse grão de café ao oxigênio e o oxigênio começa a fazer com que o café entre em processo de oxidação e café oxidado é tudo menos café por isso por tudo isso eu sempre recomendo que você compre o grão compre o café em grão e leve o café para ser moído na hora em que você vai tomar ah mas aí tem uma questão importante não é padre Rafael nem todo mundo tem um moedor desses em casa pode não ter mas pode comprar então eu recomendo o seguinte se você não tem um moedor em casa comece esse processo de triturar o grão e aí pode fazê-lo no liquidificador separa o café que você vai tomar mais ou menos assim se você vai tomar 300 ml pegue 3 colheres de sopa de café em grão despeje no liquidificador triture ali ligue o liquidificador por um minuto e você tem um café moído na hora ah pode não ser todo o processo do moedor mas é um processo em que você está com o café novinho o café brasileiro continua a fazer sucesso pelo mundo afora Romaldo continua o café brasileiro faz muito sucesso primeiro como eu disse o Brasil é o maior produtor o Brasil é o maior produtor de grãos do mundo só aí a gente já deveria se preocupar com o café que toma se produzimos a maior quantidade de cafés deveríamos ter café de qualidade e temos padre Rafael dia desses eu estava fazendo um curso de coffee hunter coffee hunter é aquele caçador de café eu sou um caçador de café eu saio de casa no fim de semana e vou pelo interior do Brasil interior de Goiás interior de Minas no Espírito Santo em São Paulo e às vezes na Bahia quando mais tenho tenho tempo então você acha assim sacas de cafés de tamanha qualidade que enquanto o café comum é vendido a 250 300 reais a saca de café de 60 quilos um café especial chega a 6, 7 10 mil reais a saca portanto o Brasil tem bons cafés agora a gente precisa achar esses bons cafés quase sempre nós conseguimos encontrá-los nas boas cafeterias porque tem um processo que a gente não pode esquecer nunca o processo do café entre o pé e a xícara envolve a seleção de grãos e quando você seleciona o grão você tem de escolher um bom terreno não é qualquer terreno que você consegue plantar um bom café é o que a gente costuma chamar de terroir o lugar onde o café é plantado esse é um importante aspecto que você tem que levar em conta então a gente tem um bom grão precisa ter um bom terreno a outra questão é o café depois de o café estar ali prontinho para ser colhido você colhe o café e tem de deixar que ele passe por aquele processo que a gente chama de secagem pode ser num terreiro suspenso pode ser no chão depende muito do método mas secar o café também é importante você não pode simplesmente tirar o café do pé e já colocá-lo no saco não o café verde tem que passar por aquele processo de secagem depois de secado aí vem um outro processo que durante muito tempo cientificamente o Brasil não estava nessa vanguarda que é torrar café eu tenho um amigo padre Rafael que ele mora em Goiânia e chama-se Rodrigo Rodrigo também conhecido de Reizão no início deste ano no início de 2021 Reizão participou de um importante campeonato de torradores de café e ele foi o primeiro torrador portanto em Goiás nós temos o maior torrador de grãos do Brasil e Rodrigo tem me ensinado o seguinte fazendo esses cursos de torra de café é se você errar na torra não adianta o produtor ter levado anos selecionando o grão não adianta o produtor ter levado anos preparando o terreno não adianta o produtor ter levado meses deixando o café secar se você errar na torra você vai colocar todo o processo a perder portanto é importante levar em conta o grão o terreno a colheita a secagem até chegar num bom torradoro nós sempre encerramos os programas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado pra você trouxemos uma história contada pelo portal Aleteia diz a lenda que no século 17 pediram ao papa clemente oitavo que proibisse o consumo de café uma bebida então considerada projetada por satanás para infiéis é que o café de fato era muito popular entre os turcos muçulmanos os sufistas e as tribos africanas não cristãs o papa muito prudente quis conhecer melhor a situação e pediu um café para provar conforme um relato da escritora britânica Cláudia Rodin em 1981 o papa teria provado um café da melhor qualidade e logo em seguida declarou abre aspas pois bem esta bebida de satanás é tão deliciosa que seria um pecado deixá-la somente para os infiéis enganemos satanás batizando-a fecha aspas olha eu sempre eu sempre gosto de brindar com o café então gostaria de brindar a sua santidade o papa clemente acho que foi uma das importantes decisões sabe por quê porque essa bebida tem um quê de santidade o café tem uma substância chamada de cafeína e é essa substância chamada cafeína que mantém as pessoas alertas integradas unidas despertas prontas para o trabalho prontas para fazerem amizade portanto se os caputinos aliás se os frades capuchinhos são os mentores intelectuais do caputino que é um terço de café um terço de leite um terço de espuma de leite o papa clemente deveria ser homenageado todo dia quando a gente toma uma xícara de café de qualidade Romualdo de Souza muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa muito grato pela gentileza de trocarmos informações acerca do café eu espero que o parlatório tenha uma longa vida de preferência baseada na cafeína agradeço também a você pela companhia muito obrigado e até a próxima e até a próxima